E aí galera, Dab na voz! Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram o dobro da meta da parte 1, e pediram muito mesmo a continuação. Hoje eu estou trazendo a parte 2 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa manhã vai estar passando na tela. Lembrando se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Na parte anterior, o Prota reencarnou em um Insekai, e no momento da sua morte, ele despertou o hack do rei invencível, e com essa sua nova habilidade, ele ganhou uma bela discípula, e usou 800 pontos para fazer a atualização do sistema. E após ser atualizado, o sistema liberou uma nova função muito apelona, e essa função permitiu o Prota de iluminar a vitalidade de todos os seres vivos. Além disso, ele também pode controlar tudo no domínio invencível. E para testar se seu novo poder era realmente poderoso, ele pegou uma simples grama e a transformou em uma erva espiritual. É claro isso ainda era só o início, porque logo em seguida, ele fez a grama se transformar em um espírito da natureza. E vendo isso sua discípula ficou chocada. E ao receber um elixir que contém a essência da vida, que seu mestre acabou de criar na sua frente, a admiração dela por ele aumentou ainda mais, e chegou no nível de adoração. Ao mesmo tempo Prota deu o nome do espírito da grama de Xiaoban. Depois quando ela engoliu o elixir para poder upar seu nível de cultivo, o sistema apareceu dizendo que como a Lindy subiu seu nível de poder, ele foi recompensado com 50 pontos de valor de domínio. E a explicação sobre isso, era que como ele e a garota estão ligados como mestre e discípula, cada vez que ela atravessa um reino, ela fornecerá ao anfitrião uma parte da recompensa em valor de domínio. Resumindo, quanto mais forte ela ficar, mais pontos de território ele receberá, então se ele aceitasse mais discípulas e as ajudassem a melhorar seus cultivos, ele poderia expandir facilmente seu território pelo mundo inteiro. E depois de ficar satisfeito com a primeira habilidade, ele decidiu testar a segunda. Mas quando ele foi fazer isso, de repente uma espada caiu na sua frente. Galera esse é o tesouro divino que fugiu do reino superior na parte anterior. E vendo a espada enferrujada, a garota percebeu que aquilo era um tesouro imortal. Assim ela explica para seu mestre que na noite anterior, um especialista poderoso fez um grande buraco no céu com só um golpe. E quando seu pai foi verificar, ele disse que uma espada imortal havia caído do reino superior. E agora todos os especialistas do reino inferior estão procurando pela espada imortal. E mesmo ouvindo a explicação dela, o prota não levou-o a sério. Já que a espada na sua frente parecia uma sucata que foi tirada do ferro velho. Mas mesmo se ela não fosse um tesouro imortal, ele estava confiante em reparar ela usando sua nova habilidade. Assim depois de usar seu poder de restauração da capacidade de todos os seres vivos, a espada enferrujada se transformou em um belo tesouro imortal cheio de poder. Mas mesmo assim para ele essa espada era inútil. Já que se ele quisesse, ele poderia quebrar ela facilmente. Por causa disso, ele deu o tesouro imortal para sua discípula. Mas quando ela segurou a espada, a aura assustadora de um lendário dragão tentou engolir sua vontade. Mas como ela estava no território do rei invencível, ela conseguiu resistir a aura da espada. E decidiu evoluir rapidamente para poder ficar ao lado do seu mestre. E enquanto ela fantasiava seu futuro com seu amado mestre, ela viu ele usando seu poder para reparar e reconstruir o templo inteiro. Mas para estragar o bom humor dele. Do nada o telhado do templo foi destruído novamente. E quem foi o culpado dessa vez, foi o senhor da caverna do dragão. O chefe do figurante que estava atrás da garota. E piorando ainda mais o humor dele. Mas dois figurantes quebraram o telhado. Mano as pessoas dessa guilda parecem que não sabem usar a porta. E vendo eles a garota ficou morrendo de medo. Já que ela pensou que eles vieram para se vingar. Mas na verdade eles estavam atrás do tesouro imortal. E como o território do Prota era um lugar rico em energia espiritual. Era fácil para eles chegarem na conclusão que o tesouro imortal estava no tempo. Por causa disso um velho tentando-se uma elguel também apareceu para a festinha. E esse velhote era o patriarca da seita dos ossos fantasmas. É claro ele também estava pensando que o motivo do templo ter uma aura tão majestosa era por causa do tesouro imortal. E ao ver a Shialban no ombro do Prota. O patriarca da seita maligna. Ficou animado ao encontrar uma erva de transformação espiritual em tal lugar. E declarou que tudo que está nesse lugar precioso será dele. Ao ouvir isso o líder da caverna do dragão ficou irritado e atacou o velho. Mas a elguel conseguiu se defender facilmente. Assim eles começaram uma batalha para ver quem levaria tudo. É claro a paciência do Prota já tinha passado do limite. Ao ver esses dois velhos de merdas brigando pela sua terra e seus tesouros. Enquanto destruía seu templo e fingia que ele não existia. E para piorar. Quando o chefe da caverna do dragão ouviu o rei invencível dizer que esse templo era dele. Ele começou a destruir ainda mais. E disse que ele era o dono desse lugar. Então se ele quiser. Ele pode destruir o templo inteiro. E vendo a atitude dos velhos que não levava ele a sério. O Prota ficou puto e decidiu usar eles para ganhar mais valor de domínio. Até a garota que estava morrendo de medo alguns segundos atrás ficou irritada com a atitude deles. E disse que o mestre dela é tão forte que ele matou o companheiro do líder da caverna do dragão facilmente. É claro Prota não parou ela. Ao invés disso ele acrescentou mais lenha na fogueira. Dizendo que aquele calvo foi morto por ele em apenas dois segundos. E como Prota parecia um mortal na visão dele. O chefe dos calvos não acreditou nele. Mas mesmo não acreditando. Ele ficou puto. E disse que já matou dezenas de milhares de mortais. E ele pessoalmente refinou a alma de todos eles nesse selo. E quando ele estava prestes a atacar o rei invencível. O velho aproveitou que o chefe dos ladrões tinha abaixado a guarda. E atacou ele. E enquanto Prota fazia a expressão do Saitama. A sua discípula ficou extremamente irritada com a maneira que eles estavam tratando ele. E disse que ontem à noite. Quando ela estava procurando o tesouro imortal com seus amigos. Esse lixo mandou seu subordinado até eles. E nisso todos seus amigos da sua seita foram mortos. E para piorar agora ela tem que ouvir esse bosta dizendo blasfêmias para seu mestre sem poder fazer nada. Mas se ela fosse mais forte. Ela cortaria a cabeça dele pela blasfêmia contra seu mestre. E irritado com a maneira que ela estava se referindo a ele. O chefe da caverna do dragão atacou ela. Mas como eles estavam no território do nosso rei invencível. Tudo estava sobre o controle do Prota. Incluindo o cultivo deles. Então para mostrar quem era que manda. Ele fez com que os três intrusos da caverna do dragão regressassem para o nível mais baixo do cultivo. E terminando de fazer isso. Ele disse para sua discípula que como ela não podia vencer alguém no estágio do núcleo dourado. Ele suprimiu o cultivo deles para o nível mais baixo. Para assim ela poder ter sua vingança e matar todos eles. E vendo algo irreal acontecendo na sua frente. O velho ficou chocado. Já que ele acabou de ver um mero mortal cortar diretamente o cultivo do mestre de uma grande guilda. Então a única conclusão que ele conseguiu chegar para poder aceitar o que estava acontecendo. Era que aquele mortal. Na verdade era um especialista do reino da alma nascente. É claro não foi só ele que chegou nessa conclusão. O chefe da caverna também. E recebendo a chance de se vingar com suas próprias mãos. A garota ficou animada. E atacou o bárbaro usando a espada sagrada. E vendo ela indo em sua direção. Ele debochou dela. Dizendo que nem mesmo o pai dela conseguiu matar ele. Então é impossível para ela fazer isso mesmo que esteja com o cultivo suprimido. E todo confiante. Ele usou seu tesouro da escala de ouro da quarta posição para atacar ela. Mas essa confiança custou sua vida. Já que a garota estava usando a espada sagrada. Então com apenas um balanço seu. A única coisa que sobrou do figurante foi suas botas. E vendo esse poder aterrorizante. O velho percebeu que a espada era o tesouro imortal que eles estavam atrás. Então ele decidiu matar a garota enquanto ela estava com a guarda baixa. E logo em seguida pegar a espada imortal. Mas quando ele foi fazer isso. Ele sentiu o olhar do rei invencível. E nisso ele notou que se tivesse feito um movimento. Ele teria se encontrado com o chefe da caverna do dragão. Por causa disso ele decidiu recuar. E informar o grande ancião sobre o tesouro imortal. É claro isso não seria fácil. Já que a garota tinha ficado louca devido ao grande poder na sua mão. E saiu correndo atrás deles. E com dois simples golpes seu. Ela matou mais dois cultivadores do núcleo dourado. E nisso o prota acabou ganhando muito pontos de domínio. Assim o rei invencível usou os pontos que acabou de ganhar para aumentar seu território para 22 metros. Ao mesmo tempo sua discípula perguntou de um jeito fofo. Se ela poderia eliminar todos os membros da seita dos ossos de fantasmas. Já que eles eram uma seita maligna que transformava os vivos em escravos fantasmas. E ouvindo o pedido aterrorizante da garota. O velho se ajoelhou. E disse que sua seita não era maligna. E também começou a se desculpar por ter destruído o telhado do tempo. Não foi só ele. Todos os membros da sua seita presente naquele lugar. Também se ajoelharam e imploraram para o rei invencível poupar a vida deles. É claro o prota não caiu nesse teatrinho deles. E percebendo isso o velho teve que usar sua carta na manga. E mandou todos seus companheiros atacar o prota ao mesmo tempo. Assim enquanto o rei invencível derrotava os figurantes. O velho aproveitou essa chance para fugir. Mas o que ele não sabia. Era que o prota tinha deixado ele fugir. Para assim ele trazer mais figurantes atrás do tesouro imortal. E com isso naturalmente o prota vai ganhar mais pontos de domínio derrotando eles. Depois ao voltar para a seita de ossos de fantasmas. O velho decidiu se encontrar com o ancião supremo. Mas antes de fazer isso. Um dos seus servos disse que o antepassado que ascendeu a imortalidade há 5 mil anos apareceu. E se encontrou com o ancião supremo. E agora o antepassado está esperando por ele. E ao ouvir essa bela notícia. O velho ficou confiante na sua vingança. Assim na sala do ancestral. Ele se encontrou com o antepassado. E ficou aterrorizado com sua aura. Já que era superior ao nível de cultivo da alma nascente. Ao mesmo tempo o imortal disse que a missão deles é encontrar a espada divina antes que ele desça para o reino inferior. Ao ouvir isso o velho revelou aonde estava a espada sagrada. Assim a cena volta para o prota. E mostra ele explicando que quando obteve o domínio pela primeira vez. Ele não tinha o controle sobre seu próprio território. E sua percepção era comum. Mas depois que o domínio foi atualizado. Ele obteve a habilidade de controlar tudo dentro do seu território. E sua percepção se tornou mais nítida. Mas o problema era que ele era fraco fora do seu próprio domínio. Por causa disso ele decidiu usar a habilidade que deu à luz a uma inteligência espiritual para aumentar o cultivo da sua discípula. Então todo animado. Ele disse para sua discípula que tinha uma maneira de aumentar o cultivo dela. Mas isso doeria ao ponto dela querer morrer. Mas no final ela vai se sentir como estivesse no céu. Ao ouvir isso. Por algum motivo. Ela chegou na conclusão que ele estava querendo fazer cultivo duplo com ela. E toda envergonhada. Ela disse que essa é sua primeira vez. Por causa disso ela está com medo. E vendo sua discípula agindo estranha. O Prota disse que que era a primeira vez dela. Já que assim seria mais efetivo. E mesmo ficando ainda mais envergonhada. Ela tomou coragem. E concordou em fazer o cultivo duplo. Mais diferente do que ela esperava. O Prota só colocou a mão na cabeça dela. E enviou sua energia para o corpo dela. E sentindo a energia majestosa dele. A garota no início se sentiu muito bem. Mas quando o Prota viu que o cultivo dela estava aumentando muito devagar. Ele transferiu um nível muito maior de energia para ela. E nisso a garota começou a sentir muita dor. Como se seu corpo estivesse prestes a explodir devido a grande quantidade de energia. Mas nós só vamos saber se ela vai explodir ou vai conseguir aumentar seu poder para um nível inimaginável na continuação. Rapaziada se vocês querem a continuação da jornada do Prota que despertou o sistema e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 35 mil inscritos até o final do ano. Graças a vocês. Eu consegui realizar meu sonho de pegar 30 mil inscritos. Muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês. E como eu sei que vocês são fodas. Eu acredito que consigo bater essa nova meta.